Boa tarde, vai ser um jogo duro, um jogo difícil, a gente está encarando esse jogo como uma decisão, a gente sabe que é uma decisão para a gente e para eles também, a gente sabe que vai ser um jogo truncado, um jogo bastante disputado e a gente vai focado, a gente vai motivado para surpreender eles lá e se tudo der certo, trazer os três pontos. Estou vendo aí o esparadrapo em decorrência da última partida do Botafogo, você está inclusive com um roxo aqui, um hematoma, vai na raça mesmo, Nunes? É o momento de unir forças e ir para o pau mesmo? É, cara, não tem muito o que escolher, a gente sabe que a nossa competição é complicada, é muita porrada, é muito contato e a gente está sujeito a esses tipos de situações, mas é o momento que ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer jogar, jogo importante assim, todo mundo quer estar em campo, eu quero estar em campo e vamos ver aí o que vai acontecer aí para a gente tentar ir para esse jogo e buscar esses três pontos. Nunes, boa tarde. Você entra nessa partida contra o Crack, pendurado, tem dois cartões amarelos, e é uma partida que pode já dar uma boa tranquilidade no Botafogo em relação à classificação, mas a partida mesmo que vai decidir mesmo é na última contra o Gama aqui. Você também tem se preocupado com isso e não, é lógico que o jogo vai ser um jogo quente, pela circunstância da partida, pelo adversário, do jeito que veio aqui, ganhou do Botafogo, você também tem que ver que tem que ter a cabeça um pouco no lugar, para você estar dispostando o Veiga na partida decisiva contra o Gama? Bom, primeiro, tranquilo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que se a gente ganhar lá, a gente vai ter uma tranquilidade na competição, não vai, porque se a gente ganhar lá e perder aqui, a gente está fora. Então, essa vitória pode ser que engane muita gente. Então, a gente está ciente que a nossa decisão é contra o Gama, a gente tem que ir lá para buscar ponto, de repente, para poder ter uma tranquilidade no sentido de jogar para o empate aqui. Então, a gente tem que ir lá para somar ponto, porque a nossa decisão é quem casa contra o Gama. A gente tem que, a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter nesses dois jogos, e o importante é não perder lá. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo truncado, como eu já disse, o cara que precisa de um empate só para estar classificado. Creio eu que eles vão vir da mesma forma que jogou aqui, com o time atrás, e explorando os contra-ataques, mas a gente está vacinado em relação a isso, e a gente tem que dar o nosso melhor. Quem estiver em campo tem que dar o melhor, e eu tenho certeza que vai ajudar. Em relação a cartão, eu até comentei com o companheiro meu que, de repente, eu tomei essa cotovelada pelo fato de ter esses dois cartões e não subir me protegendo. De repente, com receio de qualquer coisa, eles estão dando cartão. Então, de repente, foi um erro meu ali de não me proteger, acabei tomando essa cotovelada. Mas, se tiver que jogar, a gente vai jogar, e se tiver que tomar cartão também para ajudar o time, a gente vai tomar, e quem for jogar vai dar conta do recado. A gente conversou com vários jogadores aqui durante essa semana, como a gente faz de rotina, e muitos falam que essa partida contra o craque não pode ter um tom de revanche em relação àquele jogo aqui em Ribeirão Preto, onde o craque acabou ganhando. Você também entende assim? O Botafogo está engasgado com o craque, mas não pode tratar isso como uma revanche? Não, eu acho que a gente perdeu aqui, mais erro nosso do que propriamente é mérito deles. A gente errou muito o gol, tivemos uma falha, no único lance que eles tiveram de gol, tivemos uma falha. Eles foram felizes, chegaram duas vezes no nosso gol e fizeram um gol. Então, foi muito mais erro nosso do que totalmente mérito deles. Mas a gente tem que esquecer isso, o jogo já passou, foi na primeira fase, a gente estava no começo da competição, a gente passou por um momento difícil nessa competição, nessa primeira rodada. Agora que a gente está numa situação um pouco melhor do que a gente estava, a gente tem que ter tranquilidade e saber jogar essa competição e não encarar isso como uma revanche não. Encarar como um jogo importante, um jogo decisivo, que esse jogo pode nos dar uma situação melhor de enfrentar o Gama na última partida. Franz, boa tarde. Ainda sobre o seu ponto... Nunes. Boa tarde. O pessoal brincou depois do jogo que se os pontos que você levou no olho valessem para o Botafogo, o Botafogo já estaria classificado há muito tempo. Quantos pontos você acabou levando e foi quantas situações diferentes? Cara, só nesse jogo foi nove, foram nove, né? Com mais três do outro, né? Foi três contra mim? Contra o Gama. Estou 12 pontos, com mais um aqui que eu não precisei tomar ponto, que eu coloquei um ponto, não sei como é que eu falo, mas ponto falso. São dois ou três pontos falsos, então já dava para a gente estar tranquilo. Isso mostra que, assim, às vezes muita gente questiona o atacante de referência, que pega pouco na bola, mas muita gente não vê o que a gente briga lá no... do que a gente passa lá, o que a gente apanha, o que a gente briga. Então isso faz parte. Eu, quando eu vim para o Botafogo jogar uma série D, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ser porrada, e eu sabia que ia ter que jogar muito mais para o time do que para a gente para mim. O que eu estou fazendo. Estou jogando para o time, estou jogando para o Botafogo aqui. Eu já tive muita vaidade na minha vida de ser artilheiro de time, de ser o cara do time. Hoje isso já não faz parte de mim, isso já não pertence mais. Hoje eu vim para o Botafogo para esse acesso, eu vim para trabalhar para o Botafogo, não foi para mim. Então, independente de críticas ou não, eu vou trabalhar para o Botafogo, vou fazer o que eu faço de melhor ali, brigando, lutando, e quem tiver que fazer o gol, a gente vai comemorar junto e no final a gente vai se abraçar junto. Isso até, essa resposta até elucida um pouco a postura da torcida, Nunes, que alguns torcedores cobram muito de você, o fato de você ter que fazer gol de repente, você jogar em uma posição que é isso que você acabou falando, você joga para o time e deixa, por exemplo, de ser o artilheiro do time? Então, cara, mas aí assim, não é a torcida, são poucos que de repente não tem uma visão totalmente clara do jogo. Eu, ver quantas vezes eu chutei no gol, mas ver quantas vezes eu briguei lá de cabeça, eu abri situação, o primeiro gol, o primeiro gol que a gente fez foi uma tabela que eu fiz com o Guaru, que saiu o gol, o segundo gol, isso é treinado, isso de repente não foi uma falha do goleiro, mas se é treinado, eu ficar ali no goleiro atrapalhando ele, para ele não sair e pegar a bola fácil, eu atrapalhei ele, ele não conseguiu pegar a bola porque o França fez gol. E isso tudo, quem acompanha o dia a dia vê que a gente treina isso, que a gente trabalha, uma hora ou outra eu vou ter uma situação de gol, e vou fazer, mas é impossível, eu não chutei no gol, eu não tive uma chance clara, o França teve duas, fez o gol, foi feliz. Então é isso, às vezes o França vai ter duas no jogo, outra vez ele não vai ter nenhuma, outra vez quem vai ter sou eu. O que as pessoas têm que entender é que o nosso time fez 11 gols em três jogos, o nosso ataque, ou só o ataque, fez 9 desses 11 gols. Então, eu não estou fazendo gol, o França faz, o dia que o França não fizer, eu faço. O Vitor entrou, fez gol, o Elton fez gol, então jogam três atacantes, eu sou a referência, só que muitas vezes a referência também serve para poder segurar a marcação, abrir espaço para quem vem de trás, para os outros atacantes, e é o que está acontecendo. Então, eu acho que isso aí está tudo dentro do planejado, dentro do que a gente está fazendo nos treinos. Estou muito contente pela nossa fase, a nossa atual fase, muito contente pelo França, pelos dois gols que ele fez, o Vitinho, que eu já conheço desde o Guarani, ter entrado no jogo e ter feito o gol. E assim, o grupo se faz forte com 30, 40 jogadores, não só com um. Então, vai ter jogo que eu vou decidir, vai ter jogo que não. Quando eu peguei a bola para bater o pênalti, lá no último jogo, muita gente já tinha se ligado à televisão. E eu tive a personalidade de pegar, bater e fazer. Como se o Guarani estivesse em campo, ele também pegaria. Então, acho que não adianta a gente ficar colocando essa situação. Eu sei que eu tenho que fazer o gol. Eu me cobro isso. Mas, também tem situação que você tem que trabalhar para... Se está difícil para mim, então tem que trabalhar para outros fazerem. Para o França, para o Vitinho, para o Guarul, para o Altinho, quem vem de trás. Então, acho que é assim que faz um grupo forte. Acho que sem vaidade, acho que no grupo não tem vaidade. Da minha parte, também não tem vaidade. Então, eu tenho certeza que se a gente tiver esse pensamento, não só eu, mas os outros cooperantes, a gente vai ir. A gente vai conseguir o nosso objetivo. Porque o objetivo aqui não é eu ser artilheiro. É eu subir. Então, artilheiro é o segundo plano. Então, o meu primeiro plano é o acesso. A artilharia é... Eu deixo o segundo plano. Bom, Nunes, eu lembro que quando acabou o jogo contra o Crack, quando o Botafogo perdeu, você foi um dos jogadores... Acho que até foi o jogador que falou mais grosso, mais firme. O fato de ter que colocar o pé no chão, não achar que vai ganhar os jogos, que a Série D é um campeonato complicado. E, de lá para cá, o time parece que evoluiu. Digamos, adotou uma postura mais de Série D. Você acha que hoje o time está muito mais preparado do que aquela partida antes do Crack? É, com certeza. Eu sou um jogador experiente, jogador mais maduro. Estou vacinado contra isso. Eu sei como que funciona aqui, em Ribeirão Preto. A euforia que gira em torno do Botafogo, a torcida apaixonada. E todo mundo fala. E você vai nos lugares, todo mundo fala, todo mundo elogia. Nossa pré-temporada foi muito boa. E todo mundo elogiando, todo mundo colocando a gente como favorito. Então, eu acho que isso deu uma empolgada na nossa equipe. E, a partir do momento que a gente caiu na real, que a nossa equipe não era aquilo tudo que o Zô estava falando. Nossa equipe é uma equipe boa, mas não era imbatível. A partir do momento que a nossa equipe, que nós jogadores caímos na real, que se a gente não começasse a correr, se a gente não encarasse o espírito da Série D, a gente ia ficar para trás, a nossa equipe cresceu. A gente já está aí em três vitórias consecutivas, e jogando, exceto o segundo tempo do jogo do Vila. E agora, esse jogo também, segundo tempo a gente deu uma caída um pouco, mas a nossa equipe encarou essa Série D como tem que encarar, com o espírito de garra, de luta, e acho que isso está fazendo a diferença. E esse espírito a gente tem que levar até o final. Porque vamos colocar aí mais quatro jogos para a gente decidir o acesso. Nas contas, a gente tem esses dois, mais dois do outro mata-mata, então, quatro jogos para a gente decidir o acesso, para mudar a vida de todo mundo, e o clube também, que espera esse acesso aí já há muito tempo. Só para encerrar a minha parte, ontem o Veiga insistiu muito nas roubadas de bola, na marcação da saída de bola adversária, na roubada, na saída rápida para o contra-ataque. Você acha que vai ser esse o desenho mesmo, o Nunes, o Botafogo nem se expor tanto, mas ficar muito atento a essa roubada, a importância dessa roubada de bola, e a saída rápida para o contra-ataque? Sim, quem for lá para ver esse jogo, não vai ver um jogo bonito, não espera que ele vai ver um jogo bonito, um jogo de espetáculo. Vai ver um jogo de uma equipe que vai jogar do meio para trás, expor lá no contra-ataque, que é a equipe do craque, e nossa equipe também, que a gente também tem que ter o cuidado de não se expor tanto, e de repente tomar o gol, que é o que o craque joga, é assim, você vê, os jogos do craque é 1x0, é 2x1, é jogo truncado, então a gente também não pode ir lá e se expor tanto e tomar o gol, porque depois para reverter é muito mais difícil, aí você vem para Ribeirão com a situação, tendo a obrigação de ganhar o jogo de uma equipe de qualidade contra o Gama, então vai ser aquele jogo bem estudado e de poucas oportunidades, e o que for feliz na conclusão, vai ter muito pouca, se for feliz vai sair com a vitória, acho que quem fizer o primeiro gol nesse jogo, eu acho que dificilmente consegue tomar a virada. Nunes, só para fechar, você citou aí que no lance do gol do primeiro do Francis, você e o Guaru fizeram uma tabelinha, você deu de calcanhar, ele foi e deu para o Francis, e o Veiga, se ele colocar o time que ele treinou ontem, vai ser a primeira vez, acho que ele vai conseguir repetir a mesma escalação, e muitos jogadores falam de entrosamento, o Guaru voltou agora recentemente, o quanto repetir a escalação em um jogo como esse, em uma reta final como essa, é importante para o elenco e também para o técnico, Marcelo Veiga, na sua opinião? Cara, acho que é bom, é bom ele estar sempre repetindo, também é bom ele ter sempre opções ali à altura, nossa equipe ali, acho que ele bem colocou, ele tira quem está jogando e coloca o outro da posição de olho fechado, sem medo nenhum, porque todo mundo está do mesmo nível, eu já conheço o Guaru, que a gente já jogou junto no mundo árabe, o Francis, eu já conheço o Francis também já, de um tempo, o Daniel, então a gente já tem um entrosamento já, por natural, a gente já tem um entrosamento legal, mas é sempre bom, essa sequência aí, quando repete uma escalação, porque o Guaru já sabe onde eu quero a bola, eu já sei a movimentação do Francis, então acho que, quando se repete uma escalação, facilita muito para a gente ali dentro do campo do nosso trozamento.